Em 2016, nos Jogos Olímpicos, um ciclista brasileiro chamou atenção no Rio de Janeiro. Nos Jogos Olímpicos do Rio, Gideoni Monteiro foi o atleta responsável por quebrar um jejum de 24 anos sem um brasileiro no ciclismo de pista olímpico. Emoção difícil de esquecer. Colocar o Brasil de volta dentro dos Jogos Olímpicos foi muito gratificante para mim em especial. Foi muito marcante. E oito meses depois, poder voltar para o velódromo, é com emoção muito grande que eu volto e muito feliz de saber que vai dar continuidade. O velódromo vão seguir, vão continuar fazendo provas. Agora, Gideoni se prepara para Tóquio 2020, mas ele não quer ir sozinho. Tem Tóquio, então a gente vai seguir trabalhando firme e trabalhando também para que eu não chegue sozinho lá. Que cheguem mais outros atletas, possam chegar junto comigo, um número maior de atletas no velódromo e aos poucos a gente vai criando essa cultura de pista no Brasil. E o atleta fala da importância da renovação no ciclismo. O caminho já está traçado. É só replicar tudo o que a gente fez e melhorando. Agora chama o ciclo do sucesso, porque uma vez que você completa, você sabe cada erro que você fez, então você não parte mais do zero, você parte do meio para frente. Como tudo na vida é assim. Currículo Gideoni tem. Carrega na bagagem o bronze no Pan-Americano de Toronto em 2015, mas ele quer mais. Eu quero brigar por um top 10. A gente trabalhou, eu fiquei em 13º. A gente foi indo conforme nossas realidades, mas a gente viu cada ponto que poderia ser melhorado ainda nesse processo. Como nunca está perfeito, a gente sempre tem alguma coisa a melhorar, nunca pode se conformar. Então a gente sabe agora quais são esses pontos e falo que para a Tóquio 2020, eu pretendo, o nosso objetivo, primeiro é classificar de novo o Brasil, continuar fazendo as Copas do Mundo, fazer parte desse circuito mundial e poder brigar entre os top 5, que é possível. Além de conquistar mais pódios, Gideoni tem outro desejo, inspirar novos atletas. Depois que eu terminei os Jogos Olímpicos, como eu falei, foi uma carga de emoção muito grande. Muita criança assistindo. E eu coloquei como objetivo pessoal, e eu vou ficar com a minha missão dentro do esporte realizado. Quando chegar alguma criança dessa, daqui a 5, 10 anos, vim falar comigo, eu falei, poxa, que legal, eu comecei a pedalar porque eu vi você lá e aquilo me incentivou. Então eu vou estar com a minha missão completa dentro do esporte quando acontecer esse momento. Ele sabe que até Tóquio ainda há muito o que pedalar. A somatória entre Copa do Mundo e Mundial dos dois últimos anos tem o resultado final, o ranking olímpico. Então tem muito trabalho pela frente, a gente está tudo um pouco, já desenhando toda essa preparação e todo esse calendário até 2020. O técnico da seleção está aqui também, então a gente conversa bastante, a gente tem uma relação bem próxima. Para quem sonha seguir os passos de Gideoni Monteiro, é melhor ficar atento nas dicas do campeão. Eu mudei muito o meu conceito de campeão. Um campeão não é só quando você ganha um troféu, uma medalha ou chega em primeiro lugar. Um campeão é quando você supera seus limites a cada momento. Eu superei todos os meus e quando eu desci da prova, desci com o meu objetivo de dever cumprido. Deixei todas as minhas forças ali na pista. Então eu fiquei muito contente e eu sempre falo isso, determinação, foco, não tem segredo. 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então é trabalhar, focar, ralar e uma hora chega.